Olá, queridos irmãos! Bem-vindos a mais Estudo Bíblico aqui no nosso canal. E a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte. Como cristão, não posso comemorar o Natal, pois é uma festa pagã? Fico muito confuso, pois o Natal tem sido muito voltado ao consumismo. O que dizer do Papai Noel? Não seria melhor os cristãos pararem de comemorar essa data ou mudá-la? Fora isso, tem aquelas questões da origem do Natal, que seria uma festa pagã. O que você pode dizer sobre isso? Podemos comemorar o Natal ou não? Muito obrigado, querido irmão. Essa dúvida é muito interessante. Nessa época do ano aparece bastante aqui. E nós vamos responder hoje de uma forma bastante focada. E você vai, então, ter uma ideia sobre essas questões que ele colocou aqui. Você tem alguma dúvida também da Bíblia? Coloca aqui nos comentários. Aproveite. A sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E embaixo do vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade. É gratuito. É aqui no YouTube. E você vai crescer muito no conhecimento do Senhor. Segunda, sexta, às 15 horas, tem estudo novo aqui no canal. E você, que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches. Eu sou autor desse canal, também lá do blog esboçandoideias.com. E eu vou ajudando aqui os irmãos a crescer no conhecimento da Palavra, com profundidade, mas sem linguagem teológica difícil. Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá. Texto na tela. Comecemos, então, com o texto de Romanos 14, versículo 5, onde o apóstolo Paulo está falando aqui de dois tipos de pessoas. Uma pessoa faz diferença entre dia e dia. Outra pessoa julga iguais todos os dias. Ou seja, ele está definindo aqui que vão existir divergências de pensamento no meio do povo de Deus. E as pessoas, então, vão julgar coisas de diferentes formas, porque cada pessoa está em um estágio da sua fé, em um estágio do seu conhecimento. E aí diz o apóstolo que cada um tenha opinião bem definida, ou seja, reflita de uma forma correta e profunda, e tem, então, essa opinião clara em sua mente. E é diante disso que nós vamos trabalhar hoje. Veja, o apóstolo aqui, ele não está falando para as pessoas brigarem entre si. Ele está falando para que os irmãos possam se acolher uns aos outros, mesmo diante de opiniões que são divergentes. E aí, conversar, analisar, avaliar e estabelecer corretamente cada um, sem desprezo, mas ensinando uns aos outros. E quando eu olho aqui para os meus vídeos que eu já fiz, por exemplo, com estudos bíblicos sobre o Natal, eu queria compartilhar alguns dos comentários que eu já recebi por aqui. Olha só, a Bíblia não manda comemorar o Natal em nenhum verso, diz um irmão. Outro irmão diz o seguinte, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Logo, esse irmão conclui o seguinte, não se deve comemorar o aniversário do Senhor Jesus. Está claro para esse irmão. Outro disse o seguinte, O Natal tem origem pagã, ou seja, em povos que não creem em Deus. Quem comemora está adorando o Deus Sol, disse esse irmão aqui. Para ele, todo mundo, então, que comemora o Natal, não está adorando o Senhor Jesus, mas ao Deus Sol. Outro diz que nós não podemos nos moldar ao mundo. Se o mundo comemora o Natal, o crente, então, não pode comemorar, segundo esse irmão. E outro ainda disse que o Natal é só uma data comercial inventada pelo homem. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Então, veja, esses são alguns dos comentários que eu recebi aqui nos vídeos em que eu me propus a fazer. Então, baseado na orientação do apóstolo Paulo, eu vou fazer uma reflexão a respeito desses comentários e a gente vai avaliar o seguinte, será que esses comentários fazem algum sentido? Será que eles estão corretos em algum ponto? Será que realmente esses irmãos aqui estão certos nessas avaliações? Então, nós vamos analisar juntos e aí você vai poder, então, com todo carinho e consideração, também deixar o seu comentário. Mas aqui eu faço um pedido. Veja o vídeo até o final, avalie os comentários com retidão e justiça. E aí você pode, então, colocar o seu comentário. Eu recebi um comentário de um irmão que me deixou triste. Ele disse o seguinte, olha, eu nem assisti o vídeo, mas eu já não concordo. Ora, que tipo de argumentação é essa? Não é isso que a gente quer construir. A gente quer construir aqui irmãos que reflitam, que pensem, que avaliem, então possam dar opiniões a favor ou contra de uma forma embasada, não atingindo a pessoa, mas sempre o argumento. Vamos começar, então, com o primeiro. A Bíblia não manda comemorar o Natal. Será que isso é verdade? Observemos. É verdade que não existe nenhum mandamento exigindo que o crente comemore o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar, de fato, essa exigência dentro da palavra de Deus. Mas também não existe nenhum mandamento proibindo de comemorar o Natal. E veja, por exemplo, outras coisas também. Não tem nenhum mandamento na Bíblia mandando comemorar o Ano Novo. Também não tem nenhum mandamento na Bíblia mandando comemorar o aniversário das pessoas. Não tem nenhum mandamento na Bíblia mandando fazer um monte de coisas que a gente faz. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos falar somente de Natal. Quando a gente olha pra Bíblia, a gente percebe o quê? Os anjos se alegraram com a notícia do nascimento do Senhor Jesus e louvaram ao Senhor. O louvor é um tipo de comemoração. Lucas capítulo 2, versos 13 e 14 diz o seguinte. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Ou seja, olha aqui, seres celestiais que estavam envolvidos nessa anunciação desse nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra que eles estavam louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas maiores alturas. Isso é uma palavra de louvor e gratidão. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então veja, quando nós analisamos um verso como esse, a gente percebe uma coisa. Louvor é festa. Louvor é gratidão. Louvor é comemoração pelo que o Senhor fez. Pela salvação que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, realizaram em nosso meio. Então veja, se anjos comemoraram louvando, eu posso comemorar louvando tranquilamente. Então, esse primeiro argumento não é um argumento que eu acho válido. A Bíblia não manda comemorar, mas também não manda, ou não proíbe, melhor dizendo, não comemorar. Então nós podemos fazer como os anjos. Louvar, agradecer ao Senhor nessa data especial e em outras também, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem sido no nosso meio. Mas nós temos então esse segundo argumento, que é um dos mais interessantes que as pessoas falam aqui. Eu vou mostrar pra você se ele está certo ou não. Antes, um recadinho rapidinho pra você. Estão abertas as vagas do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Se você tem interesse, vamos estudar a Bíblia toda em videoaulas. Tem um link no primeiro comentário fixado pra você ter mais informações. Aqui as pessoas se confundem demais, demais. Olha só, as pessoas confundem aniversário com nascimento. Eu vou te explicar que os dois conceitos são diferentes. Observe bem. Aniversário é a data que a pessoa nasceu. É uma comemoração que é baseada numa data, perfeito? Por exemplo, eu nasci em 3 de fevereiro. Então, o meu aniversário, geralmente, eu comemoro nessa data. É o meu nascimento. No entanto, o meu aniversário, eu consigo comemorar porque eu sei a data que eu nasci. Como nós não sabemos a data exata que Cristo nasceu, nós comemoramos o quê? O nascimento. E o nascimento não é data, é acontecimento. É algo que foi realizado. É algo que Deus fez. Comemoramos nesse dia por uma convenção. Mas poderemos comemorar em qualquer dia. Uma, duas, três, dez vezes por ano, que não haveria problema nenhum. Porque a comemoração é do acontecimento. E observe que o acontecimento, ele está registrado na Bíblia. Lucas 2, versículo 11, diz o seguinte. É que hoje vos nasceu. Então, observe que aqui a notícia foi dada naquele dia. Que nós não sabemos exatamente o dia. A Bíblia não crava exatamente esse dia. Mas o acontecimento, sim. Observe. Hoje vos nasceu na cidade de Davi. O Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. Assim, comemoramos o acontecimento mais importante de todos os tempos. O Messias nasceu e realizou a sua obra em nosso favor. A comemoração, 25 de dezembro, ela é acontecimento e não aniversário. E o crente pode, sim, escolher a data que ele quiser para comemorar o acontecimento. Mas nós temos ainda esse aqui também, que é um argumento muito interessante. Que diz o seguinte. O Natal, ele tem uma origem pagã. Então, algumas pessoas aí, né? Que talvez sejam historiadoras. Elas pesquisaram e elas entenderam que alguém não crente foi quem criou o Natal. Alguém que não era de Deus criou essa data. E aí, ela diz o seguinte. Como alguém não crente criou, tem uma origem que não vem de Deus. Então, a gente não pode utilizar. Errado. Totalmente errado. O Natal tem origem em Deus e não em pagãos. Por quê? Porque para nós o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. O acontecimento. E quem fez o acontecimento nascer, ou acontecer, foi Deus. Não foi nenhum pagão que mandou Jesus Cristo entre nós. Mas, ah, presbítero, mas o que eu estou falando é o dia 25 de dezembro. Ora, foi um pagão que criou o dia 25? Foi um pagão que fez a natureza, o sol, os movimentos de rotação e translação que fazem os dias acontecerem? Foi um pagão que fez isso? Não. Foi o nosso Deus. Veja, se pagãos no passado tentaram macular um desses dias que Deus fez no nosso calendário, no ano, não é um problema nosso. Nós não nos guiamos pelo que os pagãos fazem. Aliás, eu tenho uma pergunta para você. Você avalia tudo o que você faz na vida? Tudo o que você compra? Tudo o que você utiliza com esse critério? Se é pagão ou não? Então, veja, o seu celular é pagão ou não? Foi feito por um pagão? O arroz e feijão que você come foi plantado por um pagão? Você faz essa pesquisa. Ah, mas alguém vai dizer o seguinte. Ah, mas essas coisas são coisas do dia a dia, como eu vi em um dos comentários. Isso aí não tem problema nenhum. Ora, ora, ora. Veja, se o Natal tem origem pagã e eu não posso utilizar o dia 25 para comemorar o nascimento, então, muito mais as coisas que eu uso todo dia, eu deveria ter muito mais critério, porque eu vou ter muito mais exposição, não é verdade? Então, se eu, por exemplo, uso um celular pagão todo dia, eu estou me expondo mais a ele do que uma data que é uma vez no ano, por exemplo. Então, se o critério é esse, tem que ser aplicado a tudo. Mas eu tenho certeza que você não faz isso, porque ninguém vai fazer isso e nem aconselho que faça, que você vai ficar louco. Sabe por quê? Porque os crentes, eles têm como missão santificar as coisas e a si mesmos a Deus. Nada é de pagãos. O diabo não é criador de nada. Então, eu posso, sim, pegar o meu celular, que foi feito por um pagão, com certeza, e eu consagro a Deus. Eu posso pegar o meu arroz, o meu feijão, que pode ter sido plantado por um pagão, mas a terra, quem fez, é Deus. E quem deu a chuva foi Deus. E eu consagro ao Deus Todo-Poderoso e eu posso utilizar. Logo, nós podemos, sim, usar uma data no calendário, que foi Deus que criou todos os dias. Podemos, sim, comemorar o nascimento, o acontecimento do Salvador, sem problema nenhum, não estará adorando Deus Sol. Não existe adoração subjetiva. Adoração é sempre objetiva, ou seja, eu tenho que estar adorando aquilo para que eu esteja adorando de fato. Então, veja, quando eu comemoro o acontecimento, eu estou dando glórias a Deus, a Jesus Cristo. Isso é muito claro. Deus não é besta. Deus não tem, assim, uma cabeça ignorante para ele não conseguir distinguir quando alguém está adorando um Deus Sol e quando alguém está adorando ele, o Deus Todo-Poderoso. Mas temos ainda uma outra argumentação, que é a seguinte. Não podemos nos moldar ao mundo. E eu concordo, em parte, com isso aqui. De fato, lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele fala a respeito dessa questão de nos moldar. Mas as pessoas confundem o conceito. Veja, o mundo, de fato, ele tem transformado o Natal em um evento comercial. E o que o mundo não transforma, não é verdade? Em comércio. Mas pense comigo, não é isso que o mundo faz com todas as coisas? Ele não transforma tudo em algo ruim? O mundo, o sistema mundano, ele não pega tudo que é bênção de Deus e tenta transformar em coisas malignas? Por exemplo, vamos utilizar a música. A música é do mundo ou é de Deus? A música é de Deus, não é? Deus criou as melodias, Deus criou os cantos. A primeira música, quem fez foi Deus. O barulho do mar, os pássaros cantando, a própria voz humana, tudo isso vem de Deus. Mas veja que também o mundo pega a música. E ele utiliza de forma comercial e maligna, com letras terríveis, com letras ruins, diabólicas. O mundo faz isso, porque o mundo faz as coisas assim. Agora veja, então como crentes nós não vamos usar mais a música? Porque então nós vamos estar nos moldando ao mundo? Porque eu peguei ali um instrumento, um violão, e o mundo utiliza o violão para fazer canções de adoração a Satanás? Então eu não posso mais usar o violão, não posso utilizar mais as notas musicais, porque eu estarei moldando-se ao mundo? Que absurdo, irmãos. Isso não é uma doutrina saudável, biblicamente. O mundo transforma qualquer coisa que é boa em coisas malditas. Por quê? Por causa do pecado. O crente deve fazer exatamente o inverso. O crente pega todas as coisas que Deus deu e santifica, e consagra, e faz uso para a adoração do Senhor. O crente não se baseia no pecado do mundo. Nós fazemos o nosso Natal do jeito certo, com louvor e glória ao Salvador. Como os anjos fizeram, eles se alegraram, eles comemoraram aquilo que aconteceu naquele dia. Já o mundo, ele macula tudo, e cabe ao crente, ao contrário, santificar as coisas, como, por exemplo, o próprio Natal. Agora, sabe o que os crentes fazem? Entregam tudo de bandeja para o mundo. E, daqui a um tempo, tantos crentes covardes, que têm deixado o mundo sobressair em tudo, que daqui a pouquinho o mundo nem lembra mais de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque os crentes não levantam mais a voz. Agora o Papai Noel está lá, agora o comércio está lá, Mas os crentes não estão levantando a voz para dizer, opa, peraí, isso aí não é Natal, não. O que é Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o crente verdadeiro, ele ressignifica as coisas que o mundo macula. É assim com tudo. Ah, o mundo usa o dinheiro para fazer o mal? O crente usa o dinheiro para fazer o bem. O crente, o mundo utiliza os bens, um carro, uma casa, qualquer outra coisa, uma roupa para fazer o mal? Ah, o crente vai pegar isso e vai transformar em bênção. O mundo utiliza as artes para o maligno? Ah, o crente vai pegar a arte que vem de Deus e vai dar glórias a Deus. Política, a Páscoa, tudo, tudo isso é maculado pelo mundo, mas o crente faz bom uso para glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, esses são alguns dos argumentos que foram utilizados aqui. Eu espero que tenham sido argumentações que conseguiram aí te dar uma luz a respeito desse tema. E claro, para a gente prosseguir nesse tema, tem gente que fala também que a árvore de Natal é do diabo. Eu explico tudo aqui nesse vídeo detalhado. Se você quiser saber mais, então, é só clicar e assistir esse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fica com Jesus.